Boa noite a todos, vamos dar início agora à coletiva de imprensa da técnica Pia Sundhok. Pia, boa noite, parabéns pela vitória hoje, Lívia Laranjeira da TV Globo. Ontem você falava, Pia, sobre a importância de manter as ações na mesma intensidade durante 90 minutos. Hoje, é claro que houve uma queda no condicionamento físico das equatorianas no segundo tempo, e isso mudou um pouco o panorama da partida, mas a gente viu a seleção brasileira pressionando, marcando alto até o fim do jogo, buscando mais gols. Eu queria que você falasse o quanto isso já está próximo de algo que você deseja para a seleção brasileira, e fizesse uma análise geral do que foi a partida de hoje, na sua opinião. Boa noite. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz com os seis gols. nós tivemos um e depois mais ótimos gols. Olha só, a Duda, aquele gol dela foi fenomenal. E durante o jogo, eu queria que ele fosse um jogo de alta intensidade, porque é fácil, quando você domina o jogo, você ficar um pouco mais lento. E a gente tem a Duda de um lado, e a Andressa na meia. Eu acho que essas mudanças fizeram um pouco de diferença também. E, no geral, eu estou muito feliz com esses seis gols. E eu espero que no próximo jogo, a gente consiga aumentar a velocidade da partida. Oi, Pia. Aqui é a Maíra, do Correio Brasiliense. Hoje você deu a oportunidade à Nicole, atacante de 20 anos, que não marcou, mas participou diretamente de três gols, e se apresentou com muita segurança, muito bem no jogo. Eu queria que você falasse um pouquinho das características dessa jogadora, e de que forma você acredita que elas podem ser exploradas na seleção brasileira. Olha, eu acho que a Nicole, no futuro, ela vai ser uma grande jogadora, não tenho a menor dúvida disso. E quando ela se conecta com alguém, ela é excelente. Eu fico muito feliz com o fato de ela ter se envolvido em alguns dos gols, como você falou, e ela tem temporadas excelentes. E no caso dela, é esse caso da intensidade, que é um desafio manter a velocidade e mudar de velocidade um pouco mais. Mas esse é o primeiro jogo de uma jogadora jovem, eu acho que foi certamente um grande passo adiante. Renata, está sem áudio. Desculpa. Oi, é Renata, Fia, tudo bem? Eu queria te perguntar sobre o seu esquema de jogo, você tinha falado já que gostava de jogar no 4-4-2, e que estava testando a versatilidade de algumas jogadoras. A gente viu hoje a Bruna Benítez pela direita, uma zagueira que estava jogando pela direita. Só que quando o Brasil estava atacando, que aconteceu na maior parte do jogo, porque quase não fomos atacados, a Bruna ficou bastante recuada ali, quase como numa linha de três zagueiras ali. Eu queria entender se isso foi a sua ideia, de ter o Brasil atacando mais pelo lado esquerdo, tendo a Tamires, liberando a Tamires pelo lado esquerdo, ou se você tem a ideia de fazer um balanço, de eventualmente ter uma lateral esquerda avançando, eventualmente uma lateral direita avançando, qual que era a sua ideia para esse jogo, pensando nessa linha aí defensiva, com as duas laterais? Nós queríamos tanto colocar a Tamires quanto a Jusinara ainda mais adiante, e ter um plano de jogo do lado esquerdo, ou seja, colocar o time mais para a esquerda, isso no ataque do lado direito. Eu queria ter meio-campistas, ou mesmo atacantes, às vezes, e eu acho que foi bem, a maior parte do jogo. Eu fiquei bem feliz quando a Valéria entrou, porque isso fez uma diferença. a gente pediu para ela avançar, e é muito importante, quando a gente tem a Bruna do lado direito, que ela fique um pouco mais centralizada, porque sem a posse da bola, a gente precisa de um plano de jogo para o contra-ataque. Então, pode ser que pareça 343. Até. Olá, Pia, boa noite. Aqui é a Rafaela do Di Primeira. Neste caso, eu gostaria de saber de você sobre a intensidade, que é um ponto que você sempre bate na tecla da seleção brasileira. Qual é a sua avaliação sobre esse quesito hoje, da intensidade da equipe, nos dois tempos? E também eu gostaria de saber de você sobre as atletas mais jovens, que fizeram a transição da Sub-20 para esse jogo, principalmente da Nicole e da Duda, que foi uma das jogadoras que marcou o gol. Qual é a sua avaliação também dessas jogadoras que tiveram essa transição da Sub-20 para a seleção principal? Começando com a sua última pergunta, eu fico muito feliz de a gente ter jogadoras mais jovens, e elas estavam na Sub-20, estavam saindo muito bem, e durante os treinos, foi ótimo ter elas com a gente, porque elas estão competindo pelo lugar para ir para as Olimpíadas, e elas trazem diferentes habilidades para todo mundo. Nós temos jogadoras mais antigas, como a Formiga, que jogou excelentemente hoje, e quando se trata de velocidade de jogo, na verdade, foi um pouco decepcionante para mim, no meio do primeiro tempo, porque a gente deveria ter mudado um pouco mais de velocidade. E quando a gente fez a substituição, acho que melhorou um pouco a situação. Se a gente falar da forma como algumas jogadoras têm a posse de bola com muita precisão e tudo, isso é excelente. Agora, quando você tem muito ataque, você precisa acelerar o jogo. Isso é algo aí que a gente está falando da Rafa, da Erika e da Bruna. Então, eu vou lembrar a elas de acelerar mais o jogo com mais intensidade. Boa noite, Pia. Aqui é Bianca Góes, do Portal das Minas. Pia, hoje você escalou a Bruna Benítez na lateral direita. Anteriormente, quem vinha jogando era a Sul. Duas jogadoras que não são originalmente da posição. Como você vê essa briga na lateral direita? É a posição que mais está aberta nessa seleção? Eu não diria que existe esse tipo de coisa. Eu gosto de tentar diferentes posições. Uma coisa que eu diria para você é que eu gosto da Erika e da Rafa. A gente precisa dessas duas. E quando a gente pressiona a Bruna, quando a gente coloca a Bruna, a gente tem diferentes opções, especialmente em termos de bola aérea. Então, eu diria que essas jogadas são bem perigosas e também elas são muito boas na defesa, na zaga. Na zaga, eu diria que isso é desafiador. Geralmente, você tem aí as pessoas com a Bruna jogando na direita. Eu acho que ela saiu bem hoje. Tem tantas opções aí. Essa é a minha tarefa. É essa garantir que quando a gente vá para as Olimpíadas, que a gente saiba o que a gente está buscando e que a gente tenha ótimas respostas. Rafa, está sem som. Desculpe. Olá, Pia. Boa noite. Aqui quem fala é o Rafael, do site Planeta Futebol Feminino. E eu queria perguntar sobre a Nicole, Duda e Valéria, que foram três atletas das estreantes que fizeram muito bem esse papel. A Valéria com mais velocidade, a Nicole dando mais ritmo para o meio campo, com criatividade, a Duda também com criatividade, mas também com uma possibilidade de finalização. E eu queria que você destacasse, falasse um pouco mais sobre essas três atletas que estrearam. Obrigado. É muito bom a gente estar entre jovens. Elas são muito diferentes, as três jogadoras entre elas, e elas adicionam alguma coisa também que é diferente para o time. quando a gente traz jogadoras e elas mudam a jogada um pouco, isso é ótimo. Porque eu acho que elas entrem e tragam novidades. O gol da Duda foi fantástico. Valéria também foi excelente. A Nicole também foi excelente. E o Estelar, eu diria que ela foi excelente no gol dela. E para muitas jogadoras nessa posição, é difícil jogar contra jogadoras que são canhotas. e o desafio para elas também é jogar durante 90 minutos e ficarem ativas em diversas ações no decorrer de 90 minutos. Mas eu gostei muito. Obrigada, Pia. E obrigada a todos que participaram. E a todos que participaram. Obrigada, Pia. E a todos que participaram. Obrigada, Pia. E a todos que participaram. Obrigado.